Ok pessoal, chegou aqui no meu escritório, no meu estúdio, na nossa redação, o Xiaomi Mi A3 Agora que eu estou com ele em mãos, eu vou tirar ele da caixa, né? Na verdade não vai ser aquele unboxing tradicional, né? Porque eu já tirei ele da caixa, já fiz as primeiras configurações Até mesmo pra adiantar algumas informações sobre ele pra vocês Não fica aquele vídeo ali de gente amador, né? Que não conhece muito o aparelho Ok? Então já deixa o seu like, roda a vinheta e vamos nessa Pois bem pessoal, Wanda, eu sou Conceição aqui do canal Meu Smartphone Estou aqui com o Mi A3 Caiu da caixa Vocês sabem que a Xiaomi não costuma colocar nenhuma novidade na caixa dos aparelhos, né? Não vem com fone de ouvido, não vem com nada a esse, né? Só a chavinha pra remover lá o slot do cartão SIM E isso aqui, ó, nada mais que isso aí O cabo USB tipo C, o carregador de 10 watts, né? Nem é o carregador rápido dela, né? De 18 watts Mas enfim, vem também com a capinha, né? Que eu já tirei aqui, a capinha de silicone transparente Eu não gosto muito dessa capinha porque ela encarga de contemplo Eu prefiro aquela fumê Não sei porque a Xiaomi não coloca só dessa, né? Mas enfim, guias e manuais de instruções Nada de tão interessante A gente vai começar aqui a falar um pouco Fazer os primeiros testes sobre esse aparelho Vou fazer aquele teste de captação de microfone Do áudio, né? Do smartphone Porque vocês viram, né? Não sei se vocês viram Aqui no meu canal eu já fiz um vídeo Teste com o Redmi Note 7 E constatei que o aparelho tem um problema na captação de áudio Dependendo do ambiente, obviamente Se você for pra um show, né? Tá tendo um evento E gravação de áudio estiver muito grave O áudio vai ficar uma bagaça, né? Porque estoura o grave E eu vou fazer o teste O mesmo teste No Mi A3 Pra gente ver se ele tem esse problema no Redmi Note 7 De captação de áudio Beleza? Mas a princípio, deixa eu mostrar pra vocês, né? Como é lindo esse smartphone Olha só, o Mi A3 na cor azul, né? Tem também na cor branca Na cor cinza Mas eu pedi a nossa loja parceira JR Celulares Que também vende pra Amazon O link de compra está na descrição do vídeo Lembrando que só nesse link aqui Você compra o aparelho O Mi A3 Com um ano de garantia Ele já vai com película E também vai com fone de ouvido Porque a loja inclui isso Não é o fone de ouvido da Xiaomi Mas vai com fone de ouvido Pra vocês não ficarem chorando Então vocês podem ver, né? O aparelho muito atraente, né? Despeça comentários Porque vocês podem ver O aparelho é realmente muito interessante Até mesmo na frontal também Que é uma tela do tipo AMOLED Embora seja de resolução HD+, E não Full HD+, Na prática você não vai perceber Nenhuma diferença Se você, tipo, colocar o aparelho Ao lado de um aparelho Que tem tela com resolução Full HD+, Você não vai notar essa diferença Na prática Vocês podem ver que ele tem aqui Um notezinho aqui, né? Um formato de gota, né? Bem excretozinho Pra alocar a câmera frontal Na parte inferior Temos apenas um alto-falante Muita gente compra os aparelhos, né? Por ter duas saídas aqui Um monte de buraquinho Aqui na parte inferior As pessoas acham que são Dois alto-falantes, né? Até porque os aparelhos antigos Viam com dois alto-falantes Agora que as empresas Estão acostumando A economizar ao máximo, né? Pra baratear os aparelhos Elas colocam apenas um alto-falante E às vezes nem é alto-falante potente Mas enfim É o que tem pra hoje Entrada pra fone de ouvido aqui no topo Conexão infravermelha também Pra você utilizar o aparelho Como controle remoto universal Vocês provavelmente já conhecem Esse recurso Se não conhecem Deixa nos comentários Que eu esclareço E tem outro microfonezinho Aqui na parte superior do aparelho Nas laterais Os controles de volume, né? O botão de liga e desliga E na parte traseira Também tem um sensor triplo De câmera, né? Uma câmera principal De 48 megapixels Sensor da Sony O segundo sensor É ultra-wide Aquela câmera Pra fazer fotos Em ambientes, né? Horizontais, né? Com ângulo bem aberto Que eu gosto muito Particularmente E o terceiro sensor É o sensor de zoom Ok? Pessoal, então vamos lá Acessando aqui Vocês podem ver O aplicativo de câmera O aplicativo nativo de câmera Dos aparelhos da Xiaomi Aqui está o primeiro sensor O de 48 megapixels Que é a câmera normal O segundo sensor aqui O principal, na verdade É esse do meio aqui E esse segundo aqui É o ultra-wide, né? O ângulo aberto Vou tirar uma foto aqui Pra vocês verem como é que fica E a terceira câmera Câmera de zoom, né? Vocês podem ativar O sensor de 48 megapixels Acessando as configurações Aqui no topo, né? Tem a 48 megapixels E aí você pode capturar fotos Com 48 megapixels E a foto vai ficar super grande Tipo, se você quer tirar uma foto Pra imprimir depois Tipo, fazer um post É perfeito esses 48 megapixels Porque ela pode expandir ao máximo Essa foto, né? E você pode imprimir Tipo, uma coisa bem grande Já, se fosse uma câmera De 12 megapixels, por exemplo Aí a imagem não iria ficar tão grande E se você expandisse Sem ela poder Ia ficar esticada a imagem, sabe? Tipo, aplicando um zoom Não ia ficar legal Então, esse 48 megapixels É especialmente pra isso, né? Aplicar um zoom Sem perda de qualidade Ok, pessoal O desempenho do aparelho É o quê? É interessante também Porque ele vem com um novo processador Da Qualcomm Snapdragon 665 De 2.0 GHz É um processador Que você consegue rodar Todo tipo de jogo Na loja de aplicativo Obviamente que nem todos os jogos Você vai conseguir rodar No gráfico máximo No Ultra HD Ou coisa do tipo Mas eu baixei aqui Sabe qual o jogo? Dead Effect 2 É um jogo muito interessante E eu vou rodar ele aqui Pra vocês verem Como é o funcionamento Desse jogo Nesse celular Vamos lá Continuando os meus comentários Sobre o aparelho Eu quero experimentar Com vocês A captação de áudio Desse smartphone Porque Como eu falei no início do vídeo O Redmi Note 7 Tem um grande problema Na captação de áudio E eu quero saber Desse smartphone, né? Vou reproduzir um som Aqui no meu computer É só um vídeo É só um vídeo É só um vídeo pra experimentar aqui A captação de áudio Porque eu tenho uma caixa de som aqui Conectada ao meu computador E é geralmente esse tipo de teste Que eu faço aqui Já fiz teste com vários outros Smartphones aqui Como o Moto G7 Plus O Motorola One Vision Galaxy A30 O Redmi Note 7 E agora que chegou em minhas mãos O Mi A3 Eu fiz esse teste também Vou aqui reproduzir o som Né? E mostrar pra vocês Aqui Colocar perto aqui Do meu microfone Pra ver se os graves Ficaram estourados Fica bom É Eu só posso concluir Que parece ser De fato Um problema Do Redmi Note 7 Porque outros aparelhos Como é o caso desse aqui Que tá praticamente Na mesma faixa de preço E não tem esse problema No microfone Possa ser que é um problema Particular do Redmi Note 7 Eu já fiz um vídeo aqui Falando sobre Esse assunto também Pedindo feedback da galera Pra reportar esse problema No Redmi Note 7 Pra que a Xiaomi Veja esse problema E tente lançar uma atualização Pra corrigir o problema Do Redmi Note 7 Na captação de áudio Então Aprovadíssimo Na captação de áudio Com relação a sua câmera Eu vou fazer um vídeo aqui Rapidamente Com a câmera principal E a câmera traseira Pra vocês verem O resultado A captação de áudio Lembrou que eu já acessei Aqui as configurações Já ativei A estabilidade de imagem Que é uma estabilidade digital Não é uma estabilidade Eletrônica Como do Moto G7 Plus Que é mais estável Mas enfim Vamos aqui Primeiro capturar um vídeo Através da câmera frontal Ok Iniciando a gravação aqui Em Full HD 60fps Através da câmera frontal Do Mi A3 Essa também É o áudio Captado Através desse smartphone É só para vocês terem uma ideia Como é um smartphone intermediário Vocês não podem esperar Por um stories Sabe Tão bem feito Assim como Dos iPhones Por exemplo Mas é o que tem para hoje Agora eu vou mudar A câmera para a traseira Pois bem Essa agora é a captação De vídeo Através da câmera Principal do smartphone De Mi A3 Lembrando que ele tem Três sensores Então você pode utilizar Um dos sensores Para captar vídeo Até mesmo A câmera ultra wide Com o ângulo mais aberto Vou até fazer um vídeo Também com a câmera mais aberta Para vocês terem ideia Para ver como é que fica Olha só o vídeo Captado através da câmera Ultra wide Do Mi A3 Esse também é o áudio Captado através do smartphone Pessoal O áudio original Sem edições Ok Vocês viram o resultado Da captação de vídeo Através da câmera principal Do Mi A3 Da câmera frontal também É o primeiro teste Um teste preliminar Do aparelho Só para vocês terem ideia Do que esperar dele Eu não tive como Fazer uma crítica Sobre a captação de vídeo Do aparelho Porque é o meu primeiro teste Eu nem estou vendo Só vou ver o resultado Depois da edição do vídeo E depois que eu subir Então O que é que eu posso falar mais Sobre esse aparelho Com relação a sua bateria Ele tem uma melhoria Significativa Com relação ao Mi A2 O aparelho que foi lançado No ano passado Que tinha uma bateria Que todo mundo reclamava Agora mano Temos aqui uma bateria Com capacidade De 4.030 mAh E ainda assim Uma tela AMOLED Com resolução HD+, Ou seja O aparelho tende a economizar Ao máximo a bateria Por exemplo Já tem 24 horas Que ele está aqui em minhas mãos Tirei ele da caixa Fiz as primeiras configurações Baixei vários jogos Deixei ele conectado Constantemente aqui o Wi-Fi E a bateria está aqui Ainda em 30% Lembrando que a bateria Vem em 50% Então só Em 24 horas Só consumiu 20% Da bateria aproximadamente Então Ele tem uma ótima economia De bateria Até maior Que o Redmi Note 7 Então é outra vantagem Que o aparelho Leva aí Em cima do Redmi Note 7 Eu sei que muita gente Está hoje Questionando Eu quero comprar Um aparelho novo Da Xiaomi Eu pego o Redmi Note 7 Ou o Mi A3 Então O Mi A3 É uma boa opção Eu só acho que o Mi A3 Peca um pouco Na questão do sistema Que ele não tem O sistema modificado Pela MIUI Então ele vem com um Android Meio puro Algumas funções Que você encontraria No Redmi Note 7 Você não vai encontrar No Mi A3 Só por causa disso Ok pessoal Tem um outro detalhe também Que já era por ter dito No início do vídeo É com relação As opções de armazenamento Ele tem 64 GB De armazenamento Que é o caso desse aqui Que está em minhas mãos Tem uma opção também Com 128 GB De armazenamento 4 GB de memória RAM É o suficiente Para qualquer versão Desses aparelhos Tem gente que fica me perguntando Ah não tem opções De 64 GB Com 6 GB de memória RAM Eu não vejo necessidade Para um aparelho ter 6 GB de memória RAM Ou 8 GB de memória RAM 4 GB de memória RAM Eu creio que já é o suficiente Mais do que o suficiente Para você deixar Diversos aplicativos Aberto simultaneamente E ainda transitar Entre um e outro E você não vai ter Nenhum problema ali Com relação a lentidão Enquanto você estiver Transitando entre um aplicativo E outro Até porque Esse aparelho também Vem com memória UFS 2.1 Que é uma memória rápida De processamento De informações Mais rápida Se comparado ao que vem No Redmi Note 7 Por exemplo Ou comparado Qualquer outro smartphone Lançado em 2018 O Motorola One Vision Vem com esse tipo De memória também 128 GB de armazenamento Com memória UFS 2.1 Tecnologia 2.1 Já está se falando Já tem lançamentos Com memória Desse nível Só que na versão 3.0 Então é basicamente isso Outro detalhe Com relação a esse aparelho Que eu também não falei No início do vídeo Ele tem sensor De impressões digitais Pessoal Vocês podem ver Que o sensor De impressões digitais Não está na traseira Porque na maioria Dos smartphones Hoje em dia O sensor de impressões digitais Vem aqui Mas não A Xiaomi colocou uma tela Amoled Nesse smartphone Justamente para colocar O sensor de impressões digitais Aqui no display Ou seja Coloca o dedão aqui E desbloqueia É uma coisa que eu acho Muito prática Até mais prática Que desbloquear o aparelho Olhando Porque em alguns momentos Falha Aqui eu notei Que ele é muito eficiente Embora ele não seja tão rápido Mas é bem eficiente E cumpre muito bem O seu papel De desbloqueio E eu achei isso Muito interessante Vocês podem ver Que com essa capinha O aparelho fica bem Acochoado O design Fica tão obscurecido Do aparelho Mas ainda assim Essa capinha Depois de dois meses De uso Ela começa a amarelar Fica uma coisa horrível Todas as tecnologias Avançam Não sei porque Eles não inventam Um tipo de capinha Que não amarela Tá na hora de inventar Alguma coisa do tipo Outro detalhe A reprodução de som Do aparelho também Eu particularmente Gosto de aparelho Com reprodução de áudio Estéreo Não é o caso desse aqui Mas ainda assim Pelo que eu notei A reprodução de áudio Dele é melhor um pouco Que a do Redmi Note 7 Eu tô sempre mencionando O Redmi Note 7 Porque tem muita gente Com dúvida Se comprar o Redmi Note 7 Ou o Mi A3 Então eu acho interessante Fazer esses comentários E é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima